Tarde demais chegaste em minha vida Eu não tinha o direito de te amar Eis que chega a despedida Não há outra solução Temos que nos separar Devemos esquecer os beijos que trocamos Nossos anseios, os devaneios O que se passou entre nós dois? Pois sonho se acabou O que se passou entre nós? Devemos esquecer os beijos que trocamos Nossos anseios, os devaneios O que se passou entre nós dois? Pois sonho se acabou Tarde demais cruzarão nossos caminhos Tudo, tudo me diz que fui feliz Esqueçamos os carinhos Terminemos hoje em que Segui, esqueci de mim Esqueci de mim O que se passou entre nós? O que se passou entre nós? O que se passou entre nós?